Seja muito bem-vindo ao Privilégio, o seu programa semanal sobre mercado de luxo. Sol, praia, mar e muito, mas muito calor. A temperatura está bem alta nesse mês de janeiro. Para os turistas que vieram curtir o verão no litoral capixaba, o clima está perfeito. Além de aproveitar os dias nas areias da praia, a noite também tem muitos shows para todos os estilos. Mas agora é hora de dar uma pausa para assistir as atrações do Privilégio. Você vai ver um bate-papo com a angiologista Ariadne Bassetti sobre anti-age. Se você exagerou na alimentação e precisa desintoxicar o corpo, veja as dicas do Dr. Paulo Lessa. No quadro Meu Mundo Fit, vamos aprender uma receita deliciosa e light. E tem ainda as dicas de luxo e as notícias Privilégio. Gostou? Então continue comigo, porque seu Mundo Privilégio já está no ar. No quadro Meu Mundo Fit de hoje, a chefe Edna Javu vai nos ensinar uma receita de uma quiche saborosa e light. E já posso adiantar que ficou uma delícia. Confira! Hoje eu vim conversar com a Edna Javu, que já tem um buffet, que já é sucesso. Mas agora ela entrou com umas receitinhas fit e tudo a ver com o Meu Mundo Fit, né Edna? Então eu quero saber um pouquinho dessas receitas. Primeiro, obrigada por estar aqui. Fico muito feliz em poder participar. Dizela, o meu buffet tem um tempinho já em Vitória e eu sempre fui por esse lado mais saudável. E me fala o que você vai ensinar pra gente hoje. Então, é uma quiche, que essa quiche eu aprendi quando eu morei em São Paulo. É muito legal. Ela é a base de aveia. Você pode colocar o trigo branco, mas você pode substituir meio a meio pelo trigo integral. Se colocar só o trigo integral, vai ficar pesado. Entendi. Ela leva a pasta de gergelim, que é o terrine, azeite, sal e água. O que você vai fazer? Vai misturar, tá? Numa vasilha. E até dar uma consistência. Qual é a consistência? Essa aqui, ó. Ok? Tá vendo a aveia? Você mistura e ela dá essa consistência. É, exatamente. Aí você vai colocar na forma que você quiser. Forminha pequena, forminha grande, como você preferir. Então, aí você misturou o trigo, a aveia, azeite, sal a gosto. Sal marinho, né? É sal marinho. Sal marinho. Exatamente. E é uma colherinha de sal a gosto. Eu coloco uma colherinha de café, ok? E o terrine. E a água quente, você vai colocando aos poucos. Aí você vai colocando, né? Tem que ter uma paciênciazinha, um tempinho. Eu já trouxe semi-pronto. Você vai forrar, né? Vai forrar e vai levar ao forno pré-aquecido. Por uns 10, 15 minutinhos, depende do seu forno. Qual o segredo? Tá vendo que aqui tá morenando? Morenou, tirou. Tá? Passou a ficar moreninha e tira. Já tirou. O que que você vai fazer? Vai ficar bem fininho, né? Tem que ser, né, Gisela? É, você vai ficar aquela coisa. É, grossa, dura, não dá. Nem a quiche normal. Quanto mais a quiche integral, que ela tende a ser um pouquinho mais durinha. Mas eu adoro, você vai provar. É, você vai fazer um refogado da sua preferência. Eu fiz um refogadinho, sempre no azeite. De alho poró com champignon, ok? Aí você vai colocar aqui e vai fazer um creme, só bater no liquidificador. Com ovo, com creme de leite ou creme de soja. Eu coloquei creme de soja, tá? Um pouquinho de sal, você vai fazer. E vai despejar em cima dessa aqui. Se você quiser, Gisela, vem aqui em cima e coloca um queijinho. Se você não quiser, como eu não quis aqui, pra ficar ainda mais leve, eu não coloquei nada. Forno, assô, pronto. Está pronto. É só degustar. Super fácil e light, né? Uma coisa bem leve. Vou experimentar, gente, pra ver como que ficou. Agora chegou a melhor hora da matéria, que eu vou provar a receita. Super leve. E um lanche ideal pra quem está fazendo uma dieta e não quer comer nada muito gorduroso. A receita completa você pode conferir no meu blog Meu Mundo Fit, no jornal online Folha Vitória. Gostou da receita? Agora é sua vez de fazer em casa. No próximo bloco, vamos continuar com o Meu Mundo Fit. E o assunto é anti-age. Não saia daí, eu volto já. Na estação mais quente do ano, imagine-se com o poder de controlar o sol. Seria bom, né? Na Sonótica é assim. Você encontra as melhores tendências de óculos em até 12 vezes, sem juros no cartão. E fica no grau pro verão invadir o seu olhar. Visite uma das nossas lojas na Praia do Canto, Jardim da Penha, Centro da Praia, Masterplace Mall, Shopping Vitória e Mestre Álvaro. E para ficar por dentro das novidades, curta o Facebook da Ótica Sonótica e encontre o grau certo para o seu verão. Música 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 Música